O Senai e o Senac vão receber 228 milhões de reais do Ministério da Educação. Essas instituições que fazem parte do Sistema S são parceiras do governo na oferta de vagas em cursos técnicos de nível médio e de formação e qualificação profissional. O Senai vai receber 135 milhões de reais e o Senac 93 milhões de reais.